O que nós queremos é te dar pra você e o seu corpo a ser feia O que eu quero é te dar pra você e o seu corpo a ser feia O que eu quero é te dar pra você e o seu corpo a ser feia Oh, meu Deus, meu Deus, dá pra você ir lá Você seria o meu olhar Você quer só pra mim Oh, meu Deus, eu sou do mar Eu quero te chegar Oh, meu Deus, eu quero te tocar Eu te quero só pra mim Oh, meu Deus, eu vou te tocar Como eu vou viver assim Eu quero te tocar